Hello gente, bom dia, mais um vlog começando, estou aqui na loja, hoje estou somente eu Daqui a pouco minha mãe chega pra ajudar a embalar, tem muita coisa pra embalar, tipo, muita coisa pra embalar A Ju não vem hoje, ela não está muito bem, então vamos ser eu e minha mãe de manhã e depois de tarde a Mari chega Gente, tem muita coisa no site, o que é muito bom, eu tô muito feliz Esses são todos no site ainda que ficaram de ontem, tem mais alguns para imprimir, mas eu vou embalar correndo Porque o moço da shopping chega cedo, ai calma aí, vou tentar não mostrar isso aqui, porque isso aqui é a caixa surpresa Da Júlia, fofa, hey ho, let's go Ligar, quer dizer, ligar não, continuar, eu estava escutando, Michael Buller Mas não vou apertar pra ir agora, porque senão vai dar direito atrás aqui no vídeo Tchau 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 A Júlia, fofa, deixou um recadinho muito fofo na Shopee, ela comprou e, ai, tcharam, precisava de duas mãos pra tirar o caderno É um caderno rosé grande E uma cola em fita verde A gente da fabricação Aqui são um Shopee e um para retirar E eu vou pegar um choco pie, porque estou com fome Vamos buscar nosso almocinho Tcharam Comer, almoçar a 4 da tarde Daí eu almocei o que? Coxinha Minha mãe nem sabe Tá ouvindo agora Tá só de olho E eu comi coxinha Mas agora é meio dia Então eu vou comer a saladinha Despedido Despedido da Total Oh my god Hoje foi um dia pesado, né mami? Nossa, hoje tu trabalha o dia inteiro Minha mãe trabalha um monte Daí a Mari chegou de tarde também Eu estou cansada Acho que eu gravei a Mari no vídeo da loja Não daqui Nem sei mais quem sou eu Só sei que tem um pastel aqui Fome A gente comeu salada e não vou se pastel na janta O meu é cheddar e carne Não preciso tomar meu remédio Porque senão... Gente do céu Esse aqui virou Meu pastel favorito da vida Minha mãe comeu salada E agora vai comer o pastel doce dela De sobremesa meu Nossa, esse aqui Sem palavras Quer dizer, olha minhas palavras Com a bochecha cheia de cheddar É porque eu como assim Dei sujou Olha só, gente Demos contas do site Nossa senhora Zeramos Só falta fazer as etiquetas amanhã Hora de ir Hora de ir Tem mais algumas caixinhas aqui Essas já estão todas etiquetadas Essa luz da minha penteadeira Essa luz da minha penteadeira É pior pra... Filmar, né? Mas é assim, eu nem enxergo Tá, é rapidinho Porque eu não tô afim de passar base Nem corretivo Na verdade, por mim eu ia assim Ai, mas por mim também Eu vou pôr uma mente Vocês estão percebendo meu nível de cansaço? Preciso lavar esses pincéis Urgente Ah, isso bem que essa luz é péssima Até aqui Vamos assim Vamos assim Tô passando essa sombra marrom Essa aqui é mais escura Acho que eu tenho que passar um corretivo nas olheiras Porque assim parece que vai vir um soco no olho Meu Deus do céu Tá complicada a situação, gente Não queria mais outra aqui pra passar Um corretivo pra disfarçar essa olheira Gigantescas Eu nem sei Que tipo de roupa usar Eu coloquei uma blusinha preta E uma saia muito antiga E essa blusa quente Porque Vai ser um lugar aberto E vai estar frio Ele quer vir aqui? Dá oi? Sucroncelha Mais ou menos check Se este Dá apenas Eu acho que nem existe Mas Talvez foi na Sephora Não vi mais Passar um delineador Passar um batom E chega Solo Pode ser? Não Esse batom eu comprei Na Bike Friday do ano passado É da Hi Hi É da Fenty Beauty Mas tô sentindo que tá feca a minha boca E a cama ali bagunçada Ai 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 Passei isso aqui Passei isso aqui Vou dar uma enratadinha Minha boca ficou muito seca Ficou muito frio E para finalizar Um blush Um dedinho Para quem falou que não queria fazer no maquiagem Fiz até a imagem Um iluminador E está ótimo Perfuminho da noite Amo esse perfume Amo amo Mas só em ocasiões especiais né Para ele não acaba não Palmas para mim Palmas Destruir minha paleta favorita Deus meu Justo agora na hora de sair Mas se não Ah não gente Meu Deus do céu Só se salvou as cores que eu não uso As de glitter que eu amo tanto O iluminador era perfeito Ah esse blush eu amo Ufa Pelo menos o blush Afi Maria E agora Ai neném por que eu faço assim Look final Coloquei essa bolsa aqui Ela é um pochete que eu comprei no Japão E lá eles usam assim né Não sei Meio estranho Estou me sentindo no meio de Não sei Se eu vou com ela Mas acho que é mais fácil Não precisa ficar Pensando em nada Nem segurando nada Fiquinho Aquela meia calça Vocês sobem E aí Let's go Chegamos Mas como é que a chuva Tipo está chovendo Mas fomos barrados E não pode Virar guarda-chuva Então Estou voltando para o estacionamento Eu imaginei Eu falei pra minha mãe Que eu não podia Mas sabe quando A pessoa fala que pode Agora quem está voltando para o estacionamento Sou eu Na chuva Mas quando a chuva foi forte Ainda bem Foi só rapidinho E isso é como a música Foi E por favor Eu falo inglês e um pouco espanhol Porque eu sei que o espanhol pode ser um pouco mais perto do português E eu não posso falar E eu estou muito desculpado E eu estou muito desculpado que eu não posso Mas... Eu também quero dar tempo Para falar lentamente Para que se você não tem inglês como o primeiro idioma Que alguém possa ajudar você Eu escrevi isso há muito tempo Veja se você pode reconhecer a música E quando você... A canção É super peligrosa É muito sexy Não Não, não Confira-me Eu tenho confiança em mim É muito sexy E não é bem Eu toco essa música Na América E toda vez que eu toco essa música E toda vez que eu toco essa música E toda vez que Tem uma garota na audiência E ela diz É muito sexy 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 Acabou o show Chegou a minha mãe com balde de pipoca Que me deu o sapé Meu Deus Foi bom, porque tá chovendo na saída, né? E a minha mãe tava sem cavulhos. Olha o balde de pipoca, ao invés de sair do Michael Bublé, era do Atlético. Da CAP. Ainda bem que eu já fui atleticana, né? Eu tinha até camiseta do Atlético e até nos jogos, muito tempo atrás. E eu encei o copinho aqui. O copinho novo. Enfim, agora a gente tá no estacionamento e como a gente chegou cedo, o nosso carro tá aqui. Um dos últimos a sair. Tem muito carro ainda na frente lá. Então a gente vai esperar. O que vai mexer do show? Gostei. Show é show, Lari. É, show é show. Mas eu ainda tava com esperança até o último segundo. Ai, Lari. Você sabia que não ia ter. Eu até sei o que ela vai falar. Na música de Natal. Me falaram, vocês me deram spoiler quem foi no show de São Paulo. Falou que ele não ia cantar música de Natal. Mas eu ainda estava com uma pequena esperança, uma faísca de esperança. Mas ele não cantou nada de Natal. Mas foi muito bom do mesmo jeito, né? Show. Ah, sim. Gostei. Foi bem legal. Foi bem legal. Nossa, ele canta muito bem. Né? E as pessoas também tocavam muito bem. É. Os músicos. É impressionante. Ele tem batia. Ele é engraçado. Não. Não. Ele tá... Ele não tá lá só cantando. Ele conversa com o público. Ele gosta do Brasil. Ele é bem fofinho. Gostei. Agora... Que horas são? Foi rápido. Foi uma hora e meia. Não sei. Que horas são? Uma hora e meia. Acho que a gente... Ele até agradeceu. Pelo... Pelo ingresso caro. É. Ele falou obrigado por comprarem o ticket caro. Expensive. The expensive ticket. Gente. Falei que quando eu fosse tirar a maquiagem com o maquilante novo da Nina. Eu ia mostrar pra vocês. Experimentar junto. Com vocês. Então vamos experimentar. Ai. Que sumo. Nossa. Sério. Vai sentir a maquiagem. Ainda é importante. Ainda mais que eu já passei bastante. Hum. Vamos ver. Esse é um olho. Então... Olhos. Calma. 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 Teste do demaquilante, check. Para delineador. Isso que eu nem passei rima, eu só passei delineador. Deixa eu enxaguar. E lavar com o meu sabonete. Pronto, tirei. Tô sem lente. Mas eu acho que saiu tudo. Nossa senhora, essa cara horrível. Eu acho que saiu bem a maquiagem. Mas sinceramente, eu preferi o da Shein. Esse aqui é bem óleo mesmo, para quem gosta de óleo. E o outro é meio que uma pomada que derrete. Tipo, você vê a maquiagem derretendo. Ah, é óleo de rojoba e rosa mosqueta. Será que era esse o cheiro meio que de macadâmia? Nossa, eu senti muito cheiro de macadâmia. Enfim, eu vou passar a skincare só isso. Bem básico. Porque eu estou com o soninho. Não bastasse a gente ter ido no show, voltamos escutando o Michael Bublé no carro. Oi? Vem aqui. Oi, amor. Tá? Bom dia, galerinha. Estou indo na farmácia. Saí da loja. A loja fica aqui, ó. Nesse prédio comercial, mas na verdade lá nos fundos. Não fica para fora, sabe? Igual lojinha assim. É na parte comercial lá dentro. Então, solta um dia bonito. Eu estou de cabelo molhado. Tudo molhado ainda. Nem secou. Gente, olha o pedido da Mai, que fofa. A Mai assiste o canal há muito tempo. Obrigada, Mai. E fez a comprinha no site. Temos review pontilhadinho para o caderno inteligente. Tamanho inteligente. Esse caderno é muito fofo. É o Bianco, que é de mármore branco, borrachinha de nuvem da Tilibra, adesivos para organização da Tilibra, o planner perfeito da coleção Soho, 2023. Temos caneta Rashi que apaga, a caneta Jroller da Zebra, chegou na loja. Corretivo da Pentel, cisbrush rosinha, marca-texto que apaga verde, caneta amarelinha signo da Uniball, marca-texto que apaga amarelo da Pilot, que está saindo super bem, e uma Rashi rosinha. Obrigada, Mai. Hello. Do nada estou em casa. Esqueci de filmar na loja, para variar. Parar de falar isso, porque vocês já sabem que se eu não filmar na loja, é porque eu esqueci. Mas eu vou comer a marmita do meu pai, que ele fez o silogonofe. Vou terminar de esquentar. Vou terminar de esquentar na tigela. Ah, não! Sério mesmo? Gente, não posso desperdiçar tudo isso. Ainda bem que estava limpa a bancada. Ignorem, por favor. Esse vai ser do vlog do Zastri. Meu Deus do céu. Nossa, meu cabelo está aparecendo amarelo. Olha isso. Será que está dessa cor? Acho que é a luz. Enfim, eu tenho que terminar de secar ele. Está úmido, sabe? Terminar de secar e passar uma chapinha, para ele não ficar todo... Enfim, deixa eu comer, porque eu estou com fome. Será que eu preciso esquentar mais? Esquentar só mais um pouquinho. Você não falou oi ainda? Não falou oi! Não falou oi! Não falou oi! Oi? Eu acho que você não falou oi nem hoje, nem ontem. Falou? Fala oi para o pessoal. Me dá esse macaquinho. Macaquinho não, ele é elefantinho. E aí você me deu! Está aprendendo! Que amor! Está meio acabado esse ursinho, né? Vou ver se ela pega com a patinha. Olha só que coisa mais fofa. Não pegou. Eu vou pegar ali! Eu vou pegar ali! Traz aqui! Aqui! Aqui, meu amorzinho! Aqui! Traz aqui! Para mim! Não! Aqui! Oh, meu Deus! Almoço prontinho! Não é para ficar brava com o elevador dele. Oxi, oxi, oxi! Eu vou assistir YouTube. Gente, olha minha... Minhas recomendações do YouTube, a primeira página. Pá! Só tem playlist de Natal. Mas eu vou assistir esse vídeo da Bibi Room, que eu adoro. E ela acabou de lançar um vídeo. Sério. Não. Meu recomendado é só Natal e Nova York. Porque eu, de hoje, estou viciada em pessoas que moram em Nova York. Ai, se tivesse a menina que eu estou assistindo, não está aqui. A Hannah Pack. Nossa, estou viciada no canal dela. Ela mora em Nova York. Enfim. É isso. Eu vou comer e assistir. Porque se eu não meia nos beiços, você já toma o seu café da manhã. E? Ai, que bonitinha! Temos que limpar esses olhinhos, né? Vamos lá, amorzinho. Depois eu limpo. Estou com o pedido da Andrea. Aqui tem uma Lucky Box de Black Friday. Todas as boxes de Black. Vai um brinde. Um pacotinho. Brinde surpresa. E também temos notas adesivas transparentes. E dois stickers da Tilibra. Muito fofos. Obrigada, Andrea. Voltei para casa. E eu vou treinar a Leia. Estou tentando fazer treinamento todo dia. Vocês vão ver. Vou mostrar a realidade. Será que é uma... Vou mostrar a realidade. Vamos lá. Lily? Fica. Gente, ignora que minha meia tem um furinho da Lily. Que é o melhor. Eu vi agora. Vou desapegar essa meia. Eu vou desapegar essa meia. Mas calma. Fica. Lily? Fica. Fica. Muito bem. Lily? Senta. Fica. 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 Vamos de novo. Fica. Fica, muito bem. Senta, fica, muito bem. Fica, aqui. Fica, olha, aqui. Ai, ai, ai. Aqui, fica. E aqui, fica. Olha, muito bem. Aqui, senta. Fica, fica. Olha, muito bem. Senta. Gente, tô me arrumando pra sair pra jantar. Com a energia assim, ó. Mas eu queria fazer uma coisa com vocês. Eu vi no YouTube que dá pra ressuscitar o delineador. Que está seco. Mas é que tá, tipo, tá muito ruim já. Tipo, ele ainda tem tinta. Ai, por que que eu sujo a velha agora? Falei. Tem tinta, porém, está falhando. E me falaram, me falaram, olha, no YouTube, que se você inverter a ponta... Ah, mas esse também. Poxa vida. Esse é igual o da Fran. Eu comprei esse delineador aqui e um dia eu esqueci. Eu levanto a loja, esqueci ele na bolsa e a tampa caiu. E daí ele secou. Depois, esse aqui tá totalmente seco. Começou a voltar. Ah, mas esse daí ainda tá fraco. Nossa, vou ter que arrumar agora. Nossa, de sério, tava muito seco. Ah, não. É que se eu pegar na pontinha, ele fica seco. Ó. Aqui na lateral de tem tinta. Enfim, eram novinhos aqui. E daí tinham falado que era só você inverter o lado da ponta. E não é bem assim, porque o meu, os meus dois tem a ponta assim. Calma aí. Onde que eu vou colocar isso aqui agora? O que eu tô pensando em fazer é pegar essa ponta aqui, que está funcionando, porque não tem nada ressecado, e colocar aqui que tem tinta. Meu Deus, vocês não viram, mas... Não, vocês estão conseguindo ver uma bolha. Aqui tá cheio de tinta. Nossa, tem a... Que meleca. Hum, fiz caca. Caca. Vamos tentar colocar... Esse aqui. Esse aqui tem pouca... Ó, até que tá saindo tinta. Ah, gente, por quê? Não, acho que é só bolha. Ok. Aqui. Nossa. Será que começou a sair agora, tinta? Vamos testar. Vamos ver se vai funcionar esse aqui. Oh my God, oh my God. Nossa, gente, eu tô com sono. Vocês não têm noção do meu sono. Ai, acho que eu tô atrasada eu fazendo essas coisas aqui. Oh my God. Uh, yes. Uh, yes. Yes, yes. Consegui, de certa maneira, salvar um delineador. Fiz o cabelo, faz uma diferença, né? Ah, não foi. Oh my God. Ah, não. Ah. Ah. Obrigado.